Quando você estiver estudando também, você tem meia hora, vamos aqui simular meia hora. Você vai fazer tipo de um crossfit, só que seria um cross trainer musical. O que seria? Otimizar esse tempo 200%. Foco, totalmente em foco, sem perder. E cronometrado, você vai cronometrar lá. Aí você vai fazer o aquecimento. Aí você vai separar a música que você tem que deixar redonda e focar nela. E trabalhar ela. Como se eu tiver essa música que grava muito. Acabou essa parte? Acabou essa parte? Não para para ver nada não, celular nem nada não. Dá aquela alongada, dá aquela alongada. Agora eu vou estudar, vamos supor, tá? Suposição. Desiliado. Por quê? Agora você vai descansar aquela pegada, aquela coisa toda, né? Que estava fazendo pestana. Vamos... Aí a gente já vai estar trabalhando essa mão, né? É um circuito então, Donês? É um circuito. Porque aí você descansa uma mão, passa para a outra. Aí fez lá uma sequência, né? Três minutos que seja. Agora eu vou voltar a trabalhar essa mão aqui. Vou fazer cadências. Cadências. Aquele lance que tem respiração. Com pestana. Marca no relógio. E vai gravando. Isso aí. Aí vai lá. Alongamento. Aí pega. Vai lá. Sem parar. É um circuito mesmo. Agora vai lá. Vamos treinar. Anotar. Escrever as tonalidades. Tonalidade de sol maior. Sol. Sol, lá menor. E tal, tal, tal. Escreve. Fala. Solfeja. Descansou os braços. Vou para o meu repertório. Que é 80% teoria. Não, não, não. 80% prática. 20% teoria. Então, esse cross trainer é para você se trancar. Se desligar. Desligar. Se desligar de tudo. E focar 200%. Porque às vezes a gente para. Olha, não sei para onde. Olha, você perder um tempinho. Já era. Já era. Então, se não tem tempo. Não volta mais. Então, se não tem tempo. 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 Então, se não tem tempo.